No dia que estou gravando esse vídeo, dia 1º, atualmente estou com 1.932 inscritos. E eu não sei a data que eu vou conseguir chegar nos 2.000 inscritos, mas eu quero agradecer, porque eu só tô postando esse vídeo porque se eu realmente cheguei nos 2.000 inscritos, com 545 vídeos no total, eu acredito que eu já aprendi bastante coisa sobre CS, investimento no CS, gameplay, dicas de como melhorar no CSGO, jogando contra a Pro Player. E só pra mim parar pra pensar, onde há 3 meses atrás eu tava com 1.500 inscritos e atualmente 1.932 faz uma baita diferença. Nesses 545 vídeos eu espero ter impactado e ter feito a diferença na vida de uma pessoa. De um canal que fazia qualidade às 360p e não sabia nem tirar as bordas pretas do CSGO, hoje vocês conhecem por esse canal. Esteticamente mudou bastante e eu pretendo melhorar muito mais. Mas bora pro inventário, senão eu vou chorar. Tamo junto meus crias! Eu vou começar a mostrar meu inventário pelas skins que eu tenho. Temporariamente eu tenho essa USP motor pifado, que atualmente custa 7 reais e 5 centavos na Steam. Essa 5-7 com alguns adesivos raros. Minha faca Talon de 2.150 reais atualmente na Steam. Se a gente for perceber o gráfico, a gente pode perceber que essa faca desde o início teve mil reais como base, digamos assim, e depois só subiu. Principalmente quando começou a notícia do CS2, que de lá pra cá valorizou bastante e hoje atualmente está estagnado nos 2.200. E se você for reparar, a tendência é continuar crescendo. E eu comprei essa faca pensando na valorização do CS2. Como vocês podem estar vendo, tem bastante ferrugem no CSGO e no CS2 também. É uma skin sensacional. E o meu potencial é fazer com que essa faca se triplique, talvez. Triplicar talvez é demais, mas eu acredito que chega nos 3.600, aproximadamente. O que daria mais de 1.500 reais no valor atual. Passando pra AWP, eu comprei essa Alpia Zimov, que com certeza vai valorizar. Se a gente for parar pra ver, no gráfico aqui comigo está 932 atualmente. Porém, desde o início ela estava numa média de 100 reais, 130. E hoje vai subir bastante. E se a gente for levar o fato de que essa caixa é gerada em caixa da operação, essa é uma Alpia Zimov testada em campo e eu paguei uma média de 800 reais nessa skin. Já agora passando pra M4-1S, hoje a mais barata anunciada testada em campo está por 1.040 reais aqui no mercado da Steam. Se a gente for reparar aqui na valorização dela, ela estava sendo vendida numa média de 100 reais durante a operação. E agora está numa média de 1.200. Ou seja, se multiplicou por 10 vezes desde o início dessa skin. E um dos principais fatores que leva essa skin a se valorizar tanto, é principalmente porque essa skin é dropada na caixa de operação. Ou seja, essa caixa você só conseguia dropar durante a operação. Essa é uma caixa perfeita para valorização e eu vou explicar no decorrer desse vídeo. Então assista até o final que está só no início. Passando pra luva, essa é a minha luva, onde está 385 reais atualmente. Porém, se a gente for vir aqui, ela foi lançada do mais caro e caiu de preço. Agora, atualmente, ela deu uma estagnada por nessa média. Mas eu acredito que no futuro vai valorizar. Eu comprei essa skin porque estava mais barato, pagando uma média de 200 reais. E essa aqui é uma testada em campo e a tendência é só se valorizar. De Desert Eagle tem essa Desert Eagle Conspiração atualmente. Onde está 34 reais, porém eu paguei aproximadamente, deixa eu conferir aqui pra não falar besteira. No dia 20 do 8 eu comprei essa Desert Eagle por 54 reais. Isso porque tem dois adesivos da Fúria contabilizando 70 reais caro no valor agregado de 141 reais nesse skin. Por isso que eu paguei um pouco mais caro, 20 reais no valor agregado dela. Já pra cá, 47 eu ganhei recentemente de graça. E se você quiser tentar essa sorte, vem aqui nesse vídeo e assiste até o final que eu vou te ensinar como eu conseguir. Mas então, essa é uma cara testada em campo. Eu sempre quis ter e principalmente combinou bastante com o meu inventário. Se você for reparar, desde o início eu estava numa média de 140 reais. E hoje atualmente está por 980. E o fator que leva essa cata a um preço tão exorbitante, diferentemente do início, é porque essa caixa também é gerada de operação. E essa caixa você só conseguia dropar durante a operação e não consegue mais. Fazendo assim com que tenha menos quantidade e essa caixa se torne mais cara diante da caixa. Essa SG e essa ALP eu também ganhei nesse vídeo. Então eu recomendo lá assistir, porém não vai agregar tanto no meu inventário. Essa K47 é do inscrito, que daqui a 13 dias eu vou devolver pra ele. Essa aqui também, então por isso que essas duas skins eu não vou estar adicionando atualmente na cotação do meu inventário. Mas fique tranquilo que eu não vou estar adicionando o valor dessas skins no meu saldo, na cotação do meu inventário. Fique tranquilo, porque quando chegar a data estipulada, vão ser redirecionados aos respectivos donos. E eu calculei essas skins no meu inventário e eu não sabia que tão poucas skins davam um valor bem alto, digamos assim. Bom, atualmente o meu inventário com essas skins que eu já havia citado tá custando R$5.557, com R$0,47. Lembrando que eu não coloquei essas duas AK47, porque não são minhas. O restante eu coloquei. Mas esse valor aqui, por exemplo, eu não coloquei porque, enfim, insignificante. E como vocês podem estar vendo, na variedade de caixas, se eu for vir dentro do CSGO, e se vocês separarem, nessa unidade de armazenamento eu tenho muita, mas muita caixa do aperto mesmo. E grande maioria dessas caixas, eu paguei por R$0,99 cada caixa, isso dentro do mercado da Steam. E só pra você ter uma noção, essa caixa hoje tá por R$3,68. Mas só pra você ter uma noção, se você for vir desde o início e ver a situação no gráfico, vocês podem ver que essa caixa deu uma boa valorizada quando havia especulações sobre o CS2, chegando até R$8,18. Eu lembro que eu vendi muita caixa a R$7,00, essa caixa aqui do aperto, e eu recomprei algumas delas por R$2,00 e pouquinho também. Então eu estaria lucrando até agora. Então aqui na variedade de caixas, eu tenho exatamente 869 caixas dessa do aperto, juntamente com essa do meu inventário, que eu deixo apenas uma, pra ver a cotação atual dela. Então, 869 caixas atualmente, vezes o preço atual dela, que tá R$3,68, a gente pode ter um resultado incrível. E a gente pode chegar a R$3.197,92, quase R$3.200 apenas em uma caixa. E só dessa caixa valorizar apenas R$0,01 cada caixa, se eu for vender nessa cotação, eu consigo quase R$10,00 a mais pro meu inventário, se a gente for vender todas elas. Então é um preço bem interessante pra gente dar uma analisada. Como vocês podem ver, o gráfico tá bem oscilativo, e na minha opinião isso aqui vai subir mais, tá? Fique tranquilo que vai chegar até os R$8,18 essa caixa. Isso porque você consegue tanto a King Snake, Cobalt Skulls, diversas Motogluves, além das luvas especialistas, como a Crimson Web, podendo vir com um float muito especial. Onde toda luva, se tiver Max Red, ou seja, totalmente vermelha, essa skin pode valer. Dependendo do float, se eu não me engano, essa skin pode chegar até R$60.000, se eu não estiver enganado. Mas a Vice com certeza passa dos R$60.000, se a gente for dropar essa caixa em Factory New no float muito bom. E se você for reparar essas Sport Gloves que contém na caixa, onde essas três principais você consegue comprar uma por preço mais baixo, sendo de R$2.500. Então se você pensa em comprar essa caixa agora, talvez não seja o melhor momento pra vocês comprarem, mas o gráfico tá numa reta contínua, então tá bem estabilizado o gráfico. E com certeza, se por acaso essas luvas, como exemplo da Vice, se valorizar no CS2, consequentemente a caixa também se valoriza. Entrou nos drops Saros e tem uma chance muito baixa de dropar essa caixa, ou seja, a quantidade de dropa dela diminui dia após dia. Fazendo assim com que tenha menos quantidades no mercado e menos quantidade nos inventários da galera. E conforme as pessoas forem abrindo essa caixa, vai se valorizando tanto as skins que estão dentro dela, quanto a própria caixa. E aqui naquela época eu comprei muitas caixas dessas do Aperto por R$1.24, então eu já lucrei muito com essas caixas. E com certeza eu vou lucrar muito mais, porque à medida que for valorizando, eu penso em deixar cada vez mais guardadas essas caixas. Então na medida que for rolando, vai tendo muita caixa. E ó, pode ver que tem R$1.40. Então é muita caixa que, se hoje for reparar, eu consigo vender por mais que o dobro. Então é uma satisfação total ter comprado totalmente essas caixas assim, onde hoje eu consigo mais que o dobro, apenas em valorização. É só de deixar essas caixas no meu inventário parado. De caixa, eu já tenho guardado as gumas, que eu vou dropando durante as partidas no final. Sempre que eu não upo de level, a gente ganha pelo menos uma caixa. A gente ganha uma caixa e uma skin ou grafite, enfim. Então eu vou guardando. Eu tenho 5 caixas dessa do Coice, com os preços respectivos. Caixa Fraturada, 6 unidades. Snake Bite Case, 4 unidades. Sonhos e Pesadelos, tenho 3 unidades. Caixa da Operação Presa Quebrada, que vale muito a pena vocês destacarem. Principalmente, ó, tenho 15 unidades e já deixei, vou mofando no meu inventário, tá? Tenho 15 unidades, cada uma por 21. Se você for vir aqui no histórico, você pode ver que, bom, basicamente teve isso. Esse hypezão, né? Então eu comprei na média de R$2,70, exatamente aqui, nessa volta aqui. Então eu tava comprando mais caixas conforme eu ia dropando. Então logo que saiu a operação, esse preço foi crescendo. Lógico, não dropa mais no jogo. E chegou a notícia do CS2. Bum! Hypo! Saiu de R$11 pra R$24. Eu vendi muitas caixas nesse preço, tá? R$24 por aí, nessa média aqui de R$20. E hoje tá por R$21. E o fator que leva muito, essa caixa, pela valorização grande escala dela. E se for parar pra ver a curto tempo. Principalmente, porque não dropa mais, né? É 9.209 unidades. Não vai ter como gerar mais essas caixas. Então foi apenas naquela época, tendo menos quantidade. Conforme as pessoas foram abrindo, essa caixa vai se valorizando e tendo menos no mercado. Só pra vocês terem uma noção. Uma das melhores M4s A1 dessa. Você pode tá dropando. Ou seja, eu tenho uma dessa. Eu gosto sempre de trabalhar com meu inventário. Se vocês forem reparar aqui, essa é minha M4A1S cadeia de caracteres. Hoje vale R$1.000 essa M4A1S. Na época eu paguei por R$750. No site terceirizado, não vou tá mencionando aqui. Mas vocês já devem imaginar aí, ó. Na época da operação tava R$200. Imagina pra quem comprou muitas dessas. Tá vendendo hoje a R$1.000. Então, se vocês forem comprar M4A1S cadeia de caracteres, pode ficar tranquilo. Se você comprar agora, vai valorizar daqui a um tempo, tá? Não é imediato. Tanta caixa, quanto as skins dentro dela se valorizam conforme foram abertas as caixas. Então, eu tenho 15 dela no meu inventário. Eu tenho 30 caixas dessa segunda caixa prismática por R$4,05. E a minha queridinha Bravo Case, tá? Isso porque você consegue como drop essa AK-47 Fire Serpent. Hoje essa caixa tá por R$272, mas dá um ligue aqui no mercado pra ver a valorização dela. É um absurdo. Você comprava cada caixa por R$0,60 e hoje você consegue vender por R$280. Uma valorização que nem eu sei mencionar. Mas você consegue vender muito cara. Então, calculando apenas as caixas que eu tenho atualmente no meu inventário. A gente pode chegar no seguinte resultado. Onde no dia 1º de setembro que eu tô gravando esse vídeo. Eu atualmente tenho R$3.974, com R$0,21. Atualmente apenas em cápsulas dentro do CSGO. E eu pretendo deixar mofando, digamos assim, essas caixas. Até pelo menos o CS2 ser lançado oficialmente pra todo mundo. Galera, eu tô vendo histórico de compras aqui. Dia 17 de janeiro eu tava comprando muita cápsula dessa dos desafiantes. Hoje a cápsula tá quase R$60, R$70. Hoje cada cápsula dessa tá por R$35, R$36. Hoje eu já estaria aposentado, galera. Eu não precisava mais ir trabalhar, mano. Nossa, sou um fudinho. Era dia 25 de maio e eu comprei muitos. Mas muitos desses adesivos da Natus Vincere Estocolmo 2021 Paper. Ou seja, um adesivo normal. E como vocês podem estar vendo, eu comprei aproximadamente por R$0,35 cada ou R$0,34. E na época eu lembro que eu tinha bastante receio de comprar esse tipo de adesivo. Até porque eu não tinha tanta certeza que iria valorizar. Mas aqui, ó, grande parte, alguns eu comprei por R$0,32. Isso porque eu deixava encomenda, não colocava todos a R$0,34. Mas se vocês fizerem isso, eu recomendo colocar preço de encomenda. Que você vai estar comprando aí um pouco mais barato. Então eu comprei muitos desses adesivos da nave. E cara, como vocês podem estar vendo, eu investi pesado naquela época. Com esses adesivos de R$0,35 cada. Agora vamos calcular alguns desses adesivos da nave 2021. Então como eu disse, vocês puderam ver, eu comprei esses adesivos por R$0,34. E hoje tá por R$0,40. Vamos ver se eu teria lucro se eu fosse vender agora. Bom, eu teria um lucro de R$0,02 por adesivo. Porém, se a gente for ver o histórico, vocês podem ver que teve esse mega hype. E eu aproveitei disso. Eu vendi muitos desses meus adesivos por R$1. E hoje, se a gente for ver, eu já calculei. Eu tenho 410 desses adesivos ainda. E cara, eu não tenho pressa. Sinceramente, isso aqui é um investimento a longo prazo. Eu sei que vai valorizar bem mais. Então eu realmente soube aproveitar desse hype. E vender muitos desses adesivos. Acreditando que o preço ia cair. E foi exatamente o que aconteceu. Tanto que se vocês forem reparar desde o início. Não se valorizou quase nada. Apenas os R$0,10, R$0,15 no máximo. E se a gente calcular esses 411 adesivos. E vendermos exatamente todos. E 0,40. Sem tirar as taxas. A gente consegue R$164,40. E bom. Se a gente for vir aqui e calcular todos aqueles adesivos. Na média que eu tinha comprado. Por 0,35. A gente teria R$143,50. Mas se a gente for tirar o resultado atualmente. Que vale, digamos assim, esses adesivos. Eu teria lucrado R$20,90. Mas óbvio, eu lucrei mais. Como eu disse. Eu soube aproveitar o hype, digamos assim. E vendi muitos desses adesivos na alta. Lá por volta de R$1,00. Mas agora as coisas realmente começam a começar a ficar interessantes no meu inventário. Porque agora a gente vai estar calculando esses adesivos holográficos do Major de Estocolmo. Bom, eu calculei aqui. E vou mostrar pra vocês os adesivos. Eu tenho atualmente 4 desse PEN holográfico do Estocolmo 2021. Tá? Todos que eu vou citar por agora são do 2021 do Estocolmo. 5 desses. Entrou pique de R$69,00 aproximadamente. 51 desse da PEN. Esqueci de mencionar. Tem esse da FURIA. 7 unidades de R$69,00. Não vou estar mostrando a valorização. Se vocês quiserem ver um por um da valorização dele. Vocês podem estar analisando, tá? Mas eu comprei esse aproximadamente por R$20,00 assim. Grande maioria desse. Esse aqui eu comprei por R$30,00 e poucos. Esse, se eu não me engano, eu tive um baita prejuízo. Esse aqui, melhor nem mencionar quanto que eu paguei nesse adesivo, tá? Mas enfim. Mas de resto, eu tive um bom lucro. Bom, G2 eu tenho 2 de R$47,00 atualmente. 10 desse da GAMBIT. Mais barato. Eu paguei, se eu não me engano, R$11,00 no máximo. Hoje tá R$23,00. 10 unidades dele. E da Evil Genesis eu tenho 2 de R$21,90. Eu paguei R$10,90. Preço certo, eu lembro desse aqui. Então é uma valorização bem boa. De todos os adesivos, menos da G2. Enfim. Então no total, eu calculei todos os adesivos. E atualmente eu tenho o valor de R$1.436,00 apenas nesses adesivos de Stockholm. E o inventário tá ficando insano. Mas eu não calculei esse preço aqui da nave ainda, tá? Então no final eu vou calcular tudo. Mas não se preocupem, porque é só o início. E bom, sem contar os adesivos, eu tenho esse pacote de lembrança aqui das lendas de R$32,00. Eu comprei naquela época por R$5,00, então é uma grande valorização. Infelizmente eu não comprei muitas, eu sinto muito pelo passado. Mas enfim, bola pra frente e bora fazer acontecer no presente. Porque no futuro a gente vai estar agradecendo o nosso eu de hoje. Então você é louco, filosófico, né? O vídeo tá muito grande, velho. Você é louco, assim como minha pi. E três dessas unidades da cápsula dos desafiantes, onde tem o adesivo principal, sendo o mouse holográfico, que a gente conhece atualmente, né? Cada cápsula tá por R$35,00. Então eu comprei essa cápsula bem baratinha também, por volta de R$3,00, alguma coisa assim, R$2,00. Eu lembro que muitas dessas cápsulas eu vendi numa média de R$30,00. Então hoje você consegue tá comprando nessa média também. E algumas, tá? Eu vendi a R$64,00, isso eu me recordo também. Eu tenho algumas cápsulas desse do Antwerpia guardadas no meu inventário. Sinceramente, eu acho que ninguém imaginou que eu teria. Mas essas são as quantidades atualmente que eu tenho. E eu tenho, digamos assim, até que boas quantidades dela. Variadas, obviamente. Mas vou tá mostrando pra vocês, não se preocupem. Eu já calculei todo o preço dessas cápsulas que eu tenho no inventário. Cápsula dos autógrafos dos desafiantes eu tenho 29 unidades. Cápsula dos desafiantes eu tenho 66 unidades. Autógrafos dos campeões eu tenho 49. Desafiantes regionais eu tenho 15. Lendas eu tenho 22. Autógrafos das lendas eu tenho 4. E Autógrafos dos desafiantes regionais eu tenho 27. Dando total de 785,50. Essa cápsula, como vocês puderam ver, eu tenho mais. Até porque tem o rox holográfico que pode ser gerado, digamos assim. E esse adesivo vale R$800,00 aproximadamente, atualmente. E é um adesivo bastante usado, digamos assim. Bem prestigiado por chineses. Fazendo assim com que o preço seja bem alto. Então por isso eu tenho uma quantidade maior. E eu já fui vendendo também quando tava no hype. E essa cápsula aqui das lendas tá atualmente por R$7,37. É mais valorizado. Tanto que, se vocês forem vir aqui, valorizou bastante nos últimos meses. Ó, dia 9 de agosto. Nem um mês atrás tava por R$6,00. Um pouco menos até. E hoje tá por R$7,37, exatamente. Então essa cápsula chegou aos R$11,00. E eu vendi a esse preço, ó. Se vocês falarem que não. Eu vendi a R$11,00, exatamente. Tive cápsula bastante. Então, bom. Isso aqui é atualmente a quantidade de R$1,00 que eu tenho de cápsulas agora no meu inventário. E, bom. É um valor significativo. Aí eu pensei que eu não teria tanto assim, pra ser sincero. Mas, enfim. Tá só começando ainda. Eu acabei de calcular todos os itens do Antwerpia que eu tenho atualmente no meu inventário. E, sinceramente, o preço me surpreendeu bastante. Bom. Tenho dois adesivos desse da Cloud9 dourado de Antwerpia. R$134,00 cada um. Um adesivo desse da 9Z, R$76,00. R$61,98. Cinco unidades desse da G2 holográfico. Três adesivos da Fúria. Dois adesivos da G2 dourado. Eu tenho quatro desse adesivo da Cloud9 holográfico do Antwerpia 2022. E, bom. Vocês estão me perguntando, tá. Mas só tem dois aqui. Eu fiz uma troca aí de skins, mas já tá pra chegar aí dois desses itens aqui. Então, eu comprei cada adesivo desse por R$133,00. Uma média aqui que eu achava que o preço estava estável, digamos assim. Eu o comprei principalmente porque esse adesivo... Se você for reparar, StockHomo não tem adesivo clean do Cloud9. Ou seja, não se classificou. Antwerpia é o único major, digamos assim, que tem esse adesivo clean e muito colável, tá. Adesivo facilmente colável nas skins. E não se pode dizer o mesmo do Campeonato de Paris, onde não tem a Cloud9. E o mesmo se deve ao Rio 2022. E se a gente levar o fato de que esse é o único adesivo da Cloud9 holográfico, digamos assim, clean. Que não tá tão caro se a gente for comparar aos majors anteriores. Esse aqui se destaca bastante. E por isso que, na minha opinião, se você for investir a longo prazo, com certeza você vai lucrar muito mais. Tá R$244,00 nessa média aqui. Tá bem caro, bem salgado. Mas com certeza, vai na fé, vai tranquilo que você vai lucrar, tá. Impossível perder dinheiro. Você pode perder. Lógico, se cair um dia e outro, pode cair R$215,00, por aí. Mas a longo prazo, sempre vai valorizar e você pode estar ciente disso. Porém, eu não posso falar desse do Fallen. Sinceramente, eu tive um grande prejuízo. Principalmente com esse adesivo aqui holográfico. Eu comprei ele por R$82,00. Eu tive um bom prejuízo. Porém, no restante, todos, absolutamente todos os adesivos, eu comprei com lucro. Esse aqui, por exemplo, eu comprei por R$50,00. Então, já ameniza, pelo menos, a prejuízo desses outros adesivos. Ah, é verdade. Eu ia falar sobre o preço atual desses adesivos. E, bom, só em desses do Antwerp, eu tenho R$2.658,00. Entre aspas, fiquei surpreso. Porque, sinceramente, eu não pensei que eu teria tudo isso. Mas, se a gente for calcular só esse adesivo, já bate R$1.000,00 aproximadamente. Eu tava dando uma calculada também nesses pacotes de lembrança que eu tenho. Até porque, grande maioria que eu tenho é da Dust 2. E Raipobri, principalmente porque a Dust 2 foi removida do Map Pool. Mas, talvez, no CS2, essa Dust 2 possa voltar. Mas, principalmente, porque esse pacote de lembrança tá tão caro. E por que eu foquei na Dust 2? Basicamente, tem uma das principais AKs dentro do CS. Que no CS2 ficou muito bonita, sendo a arabesca dourada. Se vocês forem reparar, não tem anúncio pra essa AK de tão rara que ela é. Ou seja, já passou de R$10.000,00. Dependendo do float, enfim. O pacote de lembrança, por si só, já acaba sendo mais caro. Mas, eu destaquei os principais aqui que eu tenho no meu inventário. Sendo a Dust 2, uma unidade de R$74. Anubis, Anciente e Overpass do Major de Paris, que eu coletei esse ano. Seis unidades dessa da Dust 2 do Major Hill, de R$36,00 cada. E o pacote da Mirage, desse do Hill. Tendo um total de R$361,00. Mas, nem ferrando, eu calculando o preço do meu inventário e do nada a Steam cai. É, o fim das cápsulas está próximo, rapaziada. Ou operação. Eu andei calculando todos os adesivos que eu tenho de Paris atualmente. Eu não vou mostrar o item 1x1, se vocês quiserem pausar pra ver a quantidade e o total que deu. Vocês podem ficar bem à vontade. Mas, o total deu R$1265,99. Esse, apenas adesivos holográficos de Paris. Sem contar com cápsula e valorização. Apenas com o preço que atualmente está na Steam. E, bom, chegou a hora da gente falar dessas cápsulas de Paris. Enfim, eu coloquei como esse meu sonho está aqui. Porque, bom, eu pretendo deixar mofando. Comprando muito mais cápsulas dela. Então, bom. Vamos tá abrindo aqui. E eu vou tá calculando, digamos assim. Assim quando carregar, claro. É, eu acho que eu vou ter que deixar isso pra um próximo vídeo. Brincadeira, meus amores. Vocês acham que eu ia deixar na mão desse jeito? Mas, é claro que não. Vocês não me conhecem. Bom, vou calcular aqui e já volto aí com vocês. Nas cápsulas dos desafiantes regionais, eu tenho 240 unidades. Na cápsula das lendas, tenho 91 unidades. A cápsula da G2, tenho 180. O meu foco é diversificar as cápsulas. Ou seja, antes do desconto das cápsulas sair do game, eu pretendo tá comprando cápsulas dos autógrafos de todos os times. E tá comprando algumas das outras diversificadamente. Tanto que eu recomendo pra vocês fazerem o mesmo. Então, aqui eu separei que eu tenho a seguinte meta. Vender pelo menos cada cápsula a R$2,50. Que eu teria investido no total R$611, tendo no total de R$1.200 com as cápsulas atuais. Então, eu posso considerar sendo R$611, com R$46, sendo parte atualmente do meu inventário. É, galera. Esse foi o meu inventário. Mas agora chegou a hora de calcular tudo pra ver qual é o valor do meu inventário. Meu Deus, deu trabalho. Eu comecei por volta das quase 8 horas. E agora já é 10h30 e eu tô terminando finalmente. Não pensei que seria tão demorado, sinceramente. E, bom, galera. Eu calculei todos os itens do meu inventário. E, sinceramente, depois desse vídeo, eu acho que eu posso comprar um carro. Bom, pelo menos o motor, eu acho. Eu deixei tudo salvo aqui as contas matemáticas, os preços. Se vocês quiserem comparar e ver se realmente tá certo, é só pausar na parte do vídeo e calcular você mesmo, tá? Mas já deu um trabalhão por mim. Não faz isso, tá? Minha cabeça já tá derretendo aqui, sinceramente. Mas fique bem à vontade se quiser realmente calcular. Mas, de acordo com esses valores do meu inventário, sendo somente isso aqui em realmente skin, faca, luva, enfim, M4, esse é o total do meu inventário. E, bom, pra quem não sabe, meu sonho é ter uma Alp The Prince aqui no CSGO. Eu acho muito linda, é uma das mais bonitas e eu acho que antes do CS2 eu deveria comprar uma. Mas se a gente for comparar esse saldo aqui e, bom, a gente pode perceber um valor bem parecido ou até ultrapassado. Mas, então, o vídeo foi esse e novidades em breve. Tchau!